Um banco foi multado em quase meio milhão de reais por fazer empréstimos consignados não autorizados por trabalhadores. Eu vou conversar agora com o Tiago Messias, que é diretor de fiscalização do Procon de Aparecida de Goiânia. Tiago, bom dia, obrigado pela sua participação. Como assim, hein? O banco fazia os empréstimos, os trabalhadores sequer sabiam? Como é que funcionava tudo isso? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Então, Marcelo, nas últimas semanas nós recebemos no Procon de Aparecida diversas denúncias de aposentados e pensionistas que tiveram empréstimos consignados, creditados em suas contas, sem as suas respectivas autorizações. Então, a partir daí, nós iniciamos uma operação fiscalizatória, no qual nós constatamos que esses empréstimos consignados, eles foram praticados pela mesma instituição financeira. E aí, esse dinheiro do empréstimo era acreditado na conta mesmo dessas pessoas? Exato. Esse valor era acreditado, sem autorização desse consumidor. Até porque, para que seja efetivada a contratação de um crédito consignado, precisa ter a assinatura do consumidor em um contrato. Então, a partir daí, nós notificamos essa instituição financeira para que ela apresentasse esse contrato assinado. Até o momento, ela não apresentou nenhum contrato assinado por nenhum consumidor que esteve no Procon registrando essa denúncia. Então, a partir disso, nós estamos multando essa instituição em multas que, totalizadas, somam quase meio milhão de reais. Só para a gente explicar para o pessoal de casa, Tiago, o empréstimo consignado, ele é muito comum, mas voltado principalmente para aposentados e pensionistas do INSS, porque ele é descontado diretamente no pagamento dessas pessoas e, por isso, tem uma taxa de juros mais baixa. Mas, a partir do momento que a pessoa não contrata, ela não autoriza essa contratação, é crime, né? Porque ela está pagando os juros ali, apesar de ter uma taxa menor, mas tem os juros. Ela não é obrigada a pagar isso. Como é que fica a situação dessas pessoas, então, que tiveram o empréstimo creditado? Então, nós estamos solicitando, junto a essa instituição, a suspensão desse empréstimo consignado, sob pena de multa e também é direito do consumidor, do aposentado e pensionista lesado, requerer judicialmente a devolução dessas parcelas que estão sendo debitadas do seu benefício, em dobro a crescidos de correção monetária e juros, até porque isso é o que estabelece o nosso Código de Defesa do Consumidor. Pessoas que estão nos assistindo agora, Tiago, e que foram lesadas, o que elas devem fazer? Primeiramente, elas têm que se dirigir ao PROCON, tá? Para estar registrando essa denúncia e solicitando a suspensão do desconto dessas parcelas. Vocês já sabem quantas pessoas foram vítimas? Então, ó, tivemos dezenas de denúncias registradas no PROCON, né? E, até o momento, aproximadamente quase 50 consumidores já denunciaram essa instituição, dentre essas, 20 já foram constatadas que houve essa infração e elas foram autuadas. Agora, o valor da multa, um valor muito alto, né? 500 mil reais, meio milhão de reais, não é isso? Exato. É alto para a gente, né, Tiago? Mas para um banco que lucra milhões, talvez não seja tanto. Mas, de qualquer forma, vocês esperam que o banco aprenda a lição? Com certeza. Nós vamos estar verificando de perto essas infrações e essas multas poderão até aumentar. Isso se o banco continuar com essa prática ilegal.